Nesta manhã de sábado, uma simulação de acidente de trânsito foi realizada para chamar a atenção dos cuidados que se deve ter ao dirigir. A atividade está sendo realizada com alunos e professores da Unidep Pato Branco. Hoje nós queremos impactar um pouco a população a respeito do Maia Amarela. Sei que estamos em junho, mas os acidentes de trânsito, o nosso país é considerado o terceiro. Então a gente precisa que as pessoas se conscientizem e essa é a nossa ideia, trazer a conscientização para a população. De acordo com a professora, velocidade incompatível tem sido um dos pontos principais para acidentes com feridos em Pato Branco. Velocidades tanto dentro do perímetro urbano quanto em rodovia. A gente percebe que o aumento de mortes de 2018 para 2022 aumentou praticamente em metade. Então nós tínhamos 500 e poucas mortes. Hoje nós temos no local quase mil mortes. Então os acidentes estão cada vez mais graves, a velocidade está cada vez maior. Embora encerrado o Maia Amarelo, o mês de conscientização no trânsito, as ações realizadas foram positivas. Essa ação que a gente acompanha durante a manhã deste sábado, oficialmente encerra com as atividades agendadas aqui em Pato Branco. O Departamento de Trânsito, o Depatran, foi quem coordenou com parcerias todas as ações realizadas no mês de conscientização no trânsito. Esse ano foi ótimo porque muitas empresas nos ajudaram, né? Então foi... impactamos mais pessoas com o nosso movimento. O movimento Maia Amarelo é exatamente isso. É uma integração da sociedade, das forças de segurança, de nós, né, que somos do Sistema Nacional de Trânsito. A gente do Departamento de Trânsito pontua o que pode ser também um fator contribuinte para acidentes na cidade. Eu acho que é falta de atenção, na minha opinião, né? O que que acontece? A gente teve uns dados do SAMU, eu vou falar sobre os atropelamentos. Nós temos sete atropelamentos aproximados por mês em Pato Branco. Então, uma cidade como a nossa, com sete atropelamentos por mês, eu acho muito alto esse índice. Por fim, a coordenadora ressalta a importância de ações como essa da manhã de sábado. A ação como essa que nós estamos fazendo está sendo feita no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Pato Branco, né? Então é muito importante que a sociedade se conscientize e sempre esteja ajudando a gente nessas ações. Todo mundo pode ajudar.